Mil graus Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra E celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobredor na terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus, que maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai A igreja canta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças E o grau de um chão E o grau de um chão O som da festa vai subir E a Tua glória descerá O som virá o novo som E aleluia Aleluia O som da festa vai subir E Tua glória descerá O som virá o novo som E aleluia Aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre Eu te louvarei, te louvarei Eu estou doendo em guerra, eu estou doendo a vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, todo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus te maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Quero ver tudo de Deus, te louvarei Eu entro na Tua presença, pra receber o Seu poder O quanto mais o tempo passa, nós quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças O grau de um som O grau de um som O som da presença vai subir Sua glória vencerá E sobrirá o novo som E aleluia O som da presença vai subir Sua glória vencerá E sobrirá o novo som E aleluia O som da presença vai subir Sua glória vencerá E sobrirá o novo som E aleluia O som da presença vai subir Sua glória vencerá E sobrirá o novo som E aleluia O som da presença vai subir Sua glória vencerá E sobrirá o novo som E aleluia O som da presença vai subir Sua glória vencerá E sobrirá o novo som E aleluia 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 Aleluia